Lembra, meu bem, aquele dia Quando casamos você falou Diante a lei e aos convidados Quem seria sincera foi o que jurou Por alguns anos você foi fiel O branco papel da consciência borrou Meu nome escrito em linha reta Com falsa mão você rabiscou Quando vivia junto comigo Fui bom amigo e expanso também O nosso filho é que sofre com isso Revive pelo mundo, só Deus sabe com quem Hoje saí de sua vida Pra não tornar-me um vingador Sigo para o palco do mundo da arte Pra apagar do rosto o meu triste rancor Você também segue por outros caminhos Seu cruel destino me fere de dor Meu coração está triste e magoado Porque afinal você foi meu amor Quando vivia junto comigo Fui bom amigo e expanso também O nosso filho é que sofre com isso Revive pelo mundo, só Deus sabe com quem